Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, como é que funciona o desequilíbrio de Kafa? Se no divata a pessoa estava fazendo mais coisas do que devia e não fazia nada de shodama, o Kafa necessariamente ou ficou triste ou comeu demais, certo? Isso deixou o metabolismo dele no manda-agni light. Se é que isso pode ser dito, porque é quase uma contradição de termos, mas é um metabolismo pesado sem ser muito lento, ok? É um manda-agni sem um plus. O manda-agni pesado é o manda-agni simples, o manda-agni pesado e lento é o manda-agni plus, ok? Certo? Então, o manda-agni suave. E aí, o que aconteceu? Ele ficou um pouco mais assim... Lembra que eu falei, né? O primeiro sinal do Kafa foi ter tirado a postura da coluna e ele soltou a coluna. Ele ficou um pouco mais abatido em um certo sentido, sabe? Ele já não está mais conseguindo ir de um lado para o outro sem fazer. Ele sempre tem que dar uma inspirada assim, porque é difícil se mexer aí, hein? Para ver se o pulmão estende, sabe? Tipo, o pulmão está mais fechado. E aí, nessa situação, o que a gente faz? Mel com tricatu. Mel com tricatu. A cada umas duas horas, você põe uma colher de sopa de mel com aquela combinação de primeiro leino, gengibre e canela. Se não gostar de canela pode ser cravo. Então, e você mistura isso, uma colher de sopa ou uma colher de chá, de café, toma isso a cada uma, duas horas e fica sem comer. Para cá, a resposta, no geral, sempre vai ser assim, diminuir a quantidade de comida, tá? E aí, eventualmente, se estiver muito triste, que é uma das principais formas de fazer mandagni, é você também fazer muito hummm, hummm, e respiração solar. Inspira pela direita e expira pela esquerda. Inspira pela direita e expira pela esquerda. Então, aqui, no Vata, é Nath Chodhana. Aqui, no Kapha, é Surya Beda. Um é Surya Beda o nome? É, Surya Beda é a respiração do sol. E aqui é Chandra. Chandra? Chandra. Chandra Beda. Chandra Beda é pra Pitta. O Prana é uma base, assim, pra, de alguma maneira, fazer com que o Agni volte ao normal. É isso daí, tá? Então, o Kapha tem que fazer respiração solar. Inspira pela direita e expira pela esquerda. Inspira pela direita e expira pela esquerda. Inspira pela direita e expira pela esquerda. Fica aí uns 5 minutos. Isso tira a tristeza. Olha, essa é uma informação preciosa na vida das Kaphas. É, eu não sei mesmo. É, eu vendo que tem 20 segredos. Ah, essa é a respiração do sol, não? Isso. A gente começa pela direita. Isso. A da Lua, você falou. A da Lua é da esquerda pra direita. Ah, tem ordem. Tem ordem. Direita pra esquerda. Ah, tá. Inspira pela direita. Isso. Aí isso vai deixar o teu metabolismo menos pesado também. Ok? Ele aumenta o nosso sistema simpático. Ele deixa o nosso sistema mais ativo. Ok? Aí beleza. O Kapha, nessa hora, a inteligência celular dele ainda tá em dia. Ele fala o seguinte. Preciso dar uma descansada. Parar de comer. É raro você ver um Kapha falando isso. Mas é um Kapha que conhece a ovelha e ele se observa. E aí ele percebe que o sistema dele tá pesado e fala assim. Opa! Melhor parar. Agora do que depois que vai tá tudo errado. Certo? E aí ele fica fazendo tia da vida. Vai dar muito abraço. Então isso daqui é uma recomendação terapêutica importante dos Kapha também. Se ele não tiver triste. É. Sair com amigos que ele goste e que alimentem ele afetivamente. Certo? Que lindo né? Que lindo né? Que lindo. Aí não fez isso. O que que aconteceu? O metabolismo além de ficar pesado. Foi pra o metabolismo lerdo. Certo? Então ficou tão pesado que lerdo. Aí ficou o Manda Agni Plus. Que é o Manda Agni. Assim bem problemático mesmo. Certo? Aí aquele empachamento que ficava uma, duas, três horas depois da refeição. Fica seis horas. Você passa o dia sem comer e o negócio tá pesado. Então no Vata é primeiro um barulhinho no intestino grosso. E depois uma distensão. No Kapha é primeiro uma sensação de peso que dura relativamente pouco tempo. Umas duas, três horas. Depois passa uma sensação de peso muito forte. Que dá até algum grau de enjoo. A palavra vômito passa em algum lugar da mente do Kapha. Não gosta de vomitar mas passa a palavra. Tá? Fica com uma sensação de pesado. Tão pesado que dá um certo enjoo. Não tem aquela rança de vômito. Mas sabe. Mas nesse momento você poderia forçar o vômito ou não? É complicado você ficar fazendo isso sempre. Tá? Nessa hora é muito mais adequado você tratar isso com ervas lípana. O que que você faz? Além do tricatu com mel que a gente tava tomando, você começa um chá de gengibre. A cada, pode ser um chá de gengibre com erva doce, erva doce não, capim, limão. Você faz a decocção do chá de gengibre. Depois no final joga o capim limão ali e a cada uma hora toma isso. Isso é teu alimento. Põe um pouco de mel também quando você botar no copo. Tirar da garrafa até. Isso daí o Kapha numa boa pode ficar seis horas fazendo isso sem o menor problema. Isso vai ser ótimo assim. O Kapha quando aprende que ele vive muito melhor quando ele come menos e abraça mais, ele não fica feliz. Ok? Então assim, como o Kapha não consegue só comer menos, não precisa abraçar mais pra conseguir se manter doce o suficiente. Certo? O Kapha é muito acostumado a um alto nível de endorfinho e serotonina interno. Então ele não precisa manter esse nível por afeto, por prema, por amor, por afetividade. Senão ele não desconta na comida, não tem jeito. O Kapha, ele não precisa de doçura de uma maneira imensa na vida. E a forma de ele manter essa doçura sem sacanear o metabolismo dele é com afetividade. Ok? Abraço e chocolate no Ayurveda são a mesma coisa no sentido de gerar esse Kapha que a gente está buscando. E são coisas completamente diferentes em relação ao Águia. Ok? Beleza? Então nessa hora, o Kapha, que antes estava assim comendo bem pouco, agora ele faz um jejum só de chá. É isso aí. Chá de gengibre. Chá de gengibre. Gengibre de decocção e aí com um pouco de capim limão, depois que fez a decocção, põe um pouco de mel. Aqui ele parou de comer. Certo? Porque é isso que vai fazer com que o águia dele volte a ter força para metabolizar as coisas. Continua o utiando a beda e aqui ele pode fazer, necessariamente tem que fazer o Kapha labate. Tem que fazer o Kapha labate 15, 20 minutos antes da refeição até começar a ficar com calor. Pode fazer umas 50 vezes. Eu fiz 4, 5 e já estou mais quente. Eu fiz 90 e começa a esquentar. Tá? Então assim, aqui Surya Beda. Aqui Kapha labate. Aqui vai ter que ter a bástica. Tá? Mas você pode fazer. Pode, não tem problema, tá? Mas assim, se não fizer, se você só querer resolver isso daqui com o Chanda, com o Surya Beda e com o Kapha labate, não vai resolver. Porque aqui a pessoa já está assim, ó. Lembra? O primeiro estágio era isso, o segundo estágio era isso, o terceiro estágio era isso. Então, primeiro estágio, Surya Beda. Segundo estágio, Kapha labate. Terceiro estágio, bástica. Mas um Kapha mal gravado ele vai conseguir ficar assim? Consegue. Consegue. Tipo, eu tenho tentado sempre estar assim. Mas ele consegue ficar sempre sem esse esforço? Porque é um esforço. Mas é um esforço que todo mundo faz. Só que o Kapha faz ter uma relação que esforço faz parte da vida. É um esforço, é um esforço! O sangue para o cavalo, se o cavalo malha essa coluna, eu fico greré. Não, mesmo malhando, é um esforço. É um esforço para todo mundo. Você acha que o cavalo é só para você? Bota a perna aqui em cima que fica. Vamos lá. Você não falou das características do terceiro estágio do cavalo. Calma, vamos lá, vamos também para ele. Então, no terceiro estágio, você não basta só cuidar do agne, do cavalo no estômago, você tem que cuidar da toxina que está no estômago, ok? Que está deixando, além do cavalo estar lerdo, está pesado, ele também está ficando muito mais viscoso. Aí nas fezes você vê muito mais muco, você vê a pele ficando um pouco mais oleosa. Como você vê nas fezes? Espuma? É, uma espuma ou alguma coisa meio uma plaquinha ali, assim, na água. Você tem que ver jogar com uma luz em cima, tá? Nossa. E aí ele fica um pouco mais espumoso. O cavalo faz chile, tá mais espumoso. De repente tem cheiro de doce na urina ou salgado. E ela fica mais opaca também, a urina fica mais opaca. Você olha na... Essa mais avermelhada, acho que é mais escura. Se encontra em qual? A mais avermelhada, mais amarelo, é pita. A cafa é mais leitosa, ela é mais opaca. Ela fica uma cor... Hoje a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer muito bem. Mas a gente vai botar urina nos copinhos de pingal. Então, nesse caso daqui, a gente tem que digerir o excesso de toxina que prioritariamente está acumulado no estômago. E aí a gente vai fazer com aquela forma de... Não é só um jejum, mas a gente está botando um monte de erva naquele chá que a gente está tomando para digerir toxina. Quais são essas ervas? Prioritariamente, gengibre, cominho, açafétida e pimenta do reino. Mas aí você não falou das características psicológicas do cafa? Então, a característica psicológica do cafa, aqui ele está, de alguma forma, fazendo as coisas de uma maneira mais arrastada. Certo? Aqui ele começou a postergar para fazer daqui a umas duas, três horas, no segundo estágio. Pô, duas, três horas eu vou te dar. Que seja. Mas ele começou a postergar ainda no dia. No terceiro estágio, ele já está enrolando as pessoas. Tem o viscoso, não tem? O cafa se acha super malandro. Acha que enrola todo mundo. Ah, mas enrola. Aí chega um pita do lado, assim. POU! Vai acordar agora! Não sei mais o que me tia. Então, assim, nesse estágio mental aqui, o cafa já abriu mão de fazer as coisas e ele só está querendo saber como vai enrolar as pessoas. Procrastinar. É. Ele não está procrastinando, mas é uma procrastinação com ânimo. Então, é uma procrastinação que você já não está mais querendo entregar. Você está querendo fazer com que... você está enrolando. Enrolando no sentido com malícia do termo. Ok? Tem a diferença. Os cafas, normalmente, por definição, eles postergam as coisas até o ponto que não dá mais para postergar mais. Aí vai e faz. Ok? Por conta dessas características desse agravamento segundo nível de cafa aqui. No terceiro estágio, ele não está querendo enrolar o orientador. Entendeu? Como é que é a diferença? Ele não está querendo enrolar, assim, quando que ele vai fazer. Ele não está querendo enrolar se ele vai fazer ou não. Aí vai começar a dizer que teve um problema na família, que a tia não sei o que. Ou que teve um assalto, não sei o que. Ele começa a inventar um monte de desculpas. E aí o cafra se torna um grande mentiroso. Tá? Porque ele não tem uma capacidade grande de controle emocional. E aí ele fica fazendo um drama. Ah, mas você vai me aprovar. Não sei o que e tal. Entende? Como é que é a característica mental? Ficou claro? Sim? Quando a gente sai assim à noite? É porque de noite agrava mais cafa. De noite o quê? Tá. Fico mais assim pesadona mais à noite. Sim, porque de noite o teu metabolismo que diurnamente apita cafa, de noite beira cafa vira. Então que você come mesmo pão doce comido de alguma forma dez da manhã, nove, dez da manhã, te engorda menos do que nove, dez da noite. Vou ter que mudar o horário, né? Logo. Certo? Fechando a coluna do cafa, ficou alguma coisa por falar na coluna do cafa? Não. Vocês lembram dessa dieta que é a dieta da uma parte pra dezesseis, uma parte pra oito, uma parte pra quatro? Isso daí é a dieta pra você digerir ama. E aí esse composto você vai fazer assim, três partes de gengibre, três partes de cuminho, uma parte dessa fétida, eu tô mudando um pouco a proporção, tá? E duas partes de pimenta do reino. Duas de pimenta do reino? Isso. Tá? Aqui era, no vata, era um de cuminho, um de gengibre e um quarto de essa fétida. Tá? Por que que a gente botou a pimenta do reino? A gente botou a pimenta do reino pra secar. Pobre filho parece de frio. Pimenta não fez tanto frio. Pra desidratar o sistema, pra tratar a urina, pra fazer diurésia. Não, no vata você botou a safétida não. Na safata eu botei, era um de cuminho, um de gengibre e um quarto de essa fétida. Certo? Ok? E lembra que assim, no segundo estágio, a gente usa as ervas principalmente antes da refeição. Pra aumentar o acne, 15, 20 minutos antes da refeição. No estágio 3, a gente usa uma, duas horas depois da refeição, pra fazer com que aquela, o teu corpo metabolize e ama. Tá? Então, o mesmo composto, se você tomar 15 minutos antes da refeição, ele tá fazendo uma função dipano. Se você tomar uma, duas horas depois da refeição, depende de qual a constituição, ele tá fazendo uma função fatiana. Isso é mais difícil. Certo? Então, o que que acontece? Como você tá mal mesmo, você precisa tomar uma dose bem forte, uma hora, duas horas depois da refeição. Só aquela dose light antes da refeição não vai dar conta. Porque, aqui, você tá com o principal problema no teu apetite. Certo? Teu apetite tá desregulado. Aqui a tua digestão tá desregulada. Entendeu a diferença? Contaminado. Certo? Foi o capo? Tudo certo aí na coluna capo? Muito bem. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namaste.